Este é o Projeto Mukashi no Anime Um Circo de Cavalinhos Na lista da Gazeta de Petrópolis, sendo a 12ª, número 12, seria uma das películas exibidas por Vitor de Mário em 1897 no Teatro Cassino Fluminense Sobre este filme não estão disponíveis dados ou material sobre O relato da película está apenas aqui no anúncio da Gazeta de Petrópolis Onde de fato é confirmado dentre o total de 22 filmetes nas edições 1 e 6 de 1897 Porém, não foram encontrados dados, fotos ou trechos do mesmo Análises feitas sugerem um filme estrangeiro, da qual o título possui semelhanças A película dos irmãos Lemier, Cheval de Hout School, número 1, no catálogo, sendo de numeração 438 Cheval de Hout School 2, que no catálogo segue a numeração de 439 São subseqüências, são cenas sequenciais, onde retratam um cavalo de circo realizando exercícios do ensino médio Um treinamento de cavalo Vou colocar o vídeo aí para vocês terem uma noção melhor do que nós estamos tratando aqui É importante ressaltar que estas cenas Também são conhecidas como escola de tratamento de cavalos ou circo para cavalos Nas suas traduções para o português Então, isso nos mostra possíveis ligações com a película exibida por Vitor de Maio Existe uma terceira cena dos irmãos Lemier, Cheval de Sauter Que seria o cavalo saltando, ou cavalo de circo saltando em obstáculos Também do ano de 1897 Então, essas três cenas, essas três películas aqui, remanescentes Que foram citadas dos irmãos Lemier São de 1897 Antes das exibições de Vitor de Maio Como sabemos O Brasil ainda não explorava o cinema nesse período Tanto que As primeiras Formas de projeção O omniógrafo O cinematógrafo O cinematografo Chegou aqui no Brasil por meio dos franceses Os imigrantes E outros Há relatos aí de 1896 Porém, de repente, nós temos um boom O surgimento de Vitor de Maio E estas películas Anunciadas, evidenciadas pela Gazeta de Pedrópolis Então, as pesquisas realizadas Sugerem Semelhanças Dentre essas referências aqui propostas Um circo de cavalinhos Um circo de cavalos Aqui exibido Por Vitor de Maio Ou Vitória de Maio Como também é conhecido E Churval de Halt Escola para cavalos Ou escola de treinamento Para cavalos Onde nós temos o catálogo oficial Registrado 438 e 439 Lá dos irmãos Lemier Então, fica aqui essas indagações Essas propostas aqui para vocês E Vamos Para o próximo vídeo aí Aqui da saga Do Vitor de Maio Ou Vitor de Maio E nós vamos trazer aqui Maiores informações Maiores conteúdos Sobre Este pedacinho do cinema Que aconteceu aqui no Brasil Sendo de fato brasileiro ou não Né Ele teve aí Importância Para o início Cinematográfico Tchau 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 Obrigado.